Tô fazendo dinheiro com a minha gangue Tô juntando dinheiro pra comprar um Mustang Vejo vários na inveja querendo meu sangue Mas eu não vou fraquejar, eles vão me ver almejar Tô virando a noite com as beats na suíte Tô acelerando mais que Ned For Speed Esse é meu carro, eu não quero parar Bem avançado em outro patamar Várias na fila querendo me dar Vários na pista querendo atrasar Não vem gastar minha lombra, senão minha gangue vai te assustar Eles querem tudo que eu tenho, mas não fazem nada pro jogo virar Ontem na oitava de bike, de rolê na quebra e hoje de jaguar Deixa os moleques sonhar Deixa os moleques sonhar Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver Rebolando até o chão, hoje ela vai jogar pra mim Falou que é fã do Leozinho Ela curte os apps e se amar nos webs, sabe que eu gosto assim Deixa o vento levar, tudo que não é pra mim Deixa o tempo basar, enquanto eu tô fazendo deim Eles querem meu beat, agora não vai dar Meu gasto e valioso, cê não tem pra pagar Quantas vezes pensei em parar Me falaram que o rap não dá Vai cantar sertanejo, rapá Já viraram as costas pra mim Mas não dá nada, esse era meu sonho Cê queria meu fim Agora segura-se que o track por dia eu componho Tô virando a noite com as beat na suíte Tô acelerando mais que Ned for Speed Esse é meu carro, eu não quero parar Bem avançado em outro patamar Várias na fila querendo me dar Vários na pista querendo atrasar Não vem gastar minha lombra, senão minha gangue vai te assustar Eles querem tudo o que eu tenho Mas não fazem nada pro jogo virar Ontem noitava de bike, de rolê na quebra e hoje de jaguar Deixa os moleques sonhar Deixa os moleques sonhar Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto